Oi, cara de boi! Sabe aquele dia que você tá com pressa, que seus amigos aparecem sem avisar? Porque amigos serve pra isso, amigos serve pra ser um ombro pra você chorar e pra aparecer na sua casa sem avisar. E aí você fala assim... Como é que eu acho? E fica todo mundo te olhando com aquela cara, tipo assim... Então, pra esses dias e pra você não perder o rolê de ficar conversando com seus amigos e porque ninguém merece, também é risco, às vezes em casa e ficar três horas na cozinha, né? E você quer impressioná-los, pensarem que você é Masterchef da cozinha. Esse é o vídeo certo pra você. Eu fiz várias receitas que elas são inacreditáveis, que eu tô usando o produto que tem em casa, que não tem que misturar massa, não tem que fazer nada e todas levam três minutos pra fazer. Praticamente só a montagem. Então, se você gosta e se eu estou ajudando na sua vida social, inclusive se você é criança e também não tem muita habilidade, é de ajuda da mãe a mexer no forno, mas você também vai conseguir impressionar os coleguinhas. Então já deixa seu joinha aqui embaixo do vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! A primeira receita já vai ser um choque na sociedade de vocês. Mas ela é tão fácil, mas tão fácil e fica tão boa, mas tão boa que ninguém vai conseguir identificar como você fez isso daí. E primeiro você vai precisar de dois ovos. E abrir uma tigela, dois ovos com clara e gema, tudo junto. Coloque ali uma xícara pequenininha de leite. E aí você vai acrescentar uma colher de chá de canela em pó e uma colher de sopa de açúcar. Na verdade eu coloquei um pouquinho mais porque eu quero que ele fique bem docinho. Não se preocupe porque como você vai colocar em pão salgado, é bom você colocar um pouquinho mais de açúcar para ele ficar docinho, tá? O que? Falei pão? O que? Calma, calma, não vou me esfregar surpresa. Em primeiro lugar você vai mexer tudo isso, eu estou usando um fuê. Eu vou mexer até ele ficar bem misturadinho e não sobrar uma pelotinha. Se você preferir, achar mais prático, tiver aí o seu alcance, bata no liquidificador que dois segundos já está batido. Melhor do que ficar poesando ali o negócio todo. E não misturar nunca, né? Beleza, agora eu vou pegar um pão de forma, vou cortar ele redondinho, tirar as casquinhas de volta. E para cada bolinho que você for fazer, você vai precisar de duas rodelinhas de pão de forma. Você vai pegar esse pão e vai molhar ali na nossa receita milagrosa de bolinho. E aí você pegar uma forma dessa de cupcake, vai untar com manteiga, só untar com manteiga mesmo. Não precisa passar trigo nem nada porque ele não vai grudar se tiver em boas condições da sua forma, lógico, né? Senão você dá uma montada melhor. Mas eu untei a minha só com margarina e foi de boa, saiu tranquilamente. Aí você vai pegar uma rodelinha untada e vai colocar ali no meio, vai dar uma apertadinha. E vai modelar esse pãozinho pra ele conseguir ficar ali arrumadinho, bonitinho, tá? E sobrar uma entradinha dentro. Tô fazendo isso na quantidade que eu quero fazer. Eu quero fazer uns seis aqui, porque eu tô com a galera aqui, cada um vai comer um. Não tem repetição nessa casa aqui, não. E porque era isso que o meu pão de forma que eu tinha em casa dava, né? Mas beleza. Fiz ali todas as caminhas, arrumei tudo bonitinho. Você tá vendo que ele tá bem molhadinho, não tem problema. Ele fica bem molhadinho mesmo. E aí dentro você pode rechear com o que você quiser. Eu recheiei meio a meio, metade eu coloquei ali doce de leite. Eu coloco o máximo de doce de leite que eu consegui, que eu vou ver que serve ali dentro. E a outra metade eu recheiei com Nutella. Vocês tão vendo que a minha Nutella tá bem molinha, porque eu botei ela alguns segundinhos, uns 20 segundinhos no micro-ondas pra ela ficar mole. Porque senão ela fica dura e vai atrapalhar a gente de rechear o bolinho, né? Aí você pode colocar ali dentro uma coisa que ficaria bem legal que eu não coloquei, mas depois eu pensei, hum, ficaria bem legal. Pode colocar banana. Banana acabou. Era só isso mesmo. Boa ideia que eu tive. E aí você vai pegar o outro pãozinho, vai colocar pra cima e vai dar uma apertadinha pra que o pãozinho de cima grude no pãozinho de baixo. Você vai encaixar ele ali. Primeiro ele vai formar uma barriguinha de ar ali em cima. Então você não deixa isso acontecer, porque ele já vai encher bastante lá no forno. Então você dá uma apertadinha no pão pra ele ficar bem encostadinho, pra ele não ficar aeradinho nem nada, não fazer uma bolha e também não ficar pra baixo, tá? Bem ficar pra baixo não tem problema também não. O negócio é você grudar bem e encaixar bem esse pãozinho ali na forma. Depois eu vou fazer uma misturinha ali, ó, usando duas colheres de açúcar. Na verdade eu usei três. Tá bom, na verdade eu botei quatro colherzinhas de açúcar. Mas aí vai o critério, porque é uma coisa só pra você colocar em cima. Pra quatro colherzinhas de açúcar, eu coloquei uma colherzinha de canela em pó. Misturei bem e ele vai formar um pozinho meio branco, meio marrom, né? Que são os açúcares e a canela ali no caso, né? Que inteligente. E você vai pegar com uma mãozinha e vai polvilhar essa misturinha em cima dos bolinhos, antes de levar pra assar. Pode colocar bastante, sem dó. E aí você leva pro forno, o meu forno ele é bem bruto, rústico e sistemático. Ele assa muito rápido. E aí deu o quê? Uns 15 minutos ele já tava, ó, douradinho, redondinho no ponto. Olha que gracinha que fica, gente. Quem vai dizer que isso é pão? Quem vai dizer que você não passou horas na bateleira fazendo essa massa? Olha que lindo! E eu falei pra vocês que tinha desbrudado bem facinho. Fica muito bonitinho, gente. Pra você colocar numa mesa do café da manhã, pra você fazer pra galera. E foi muito rápido. Olha esse recheio, olha esse recheio. Pra próxima receita, a primeira a gente vai precisar de um molho de carne moída. Primeiro eu coloco azeite de oliva, depois eu coloco alho, cebola, todas as coisas normais que a gente usa pra fazer carne moída mesmo. Se você não gosta de alho, não coloca. Se não gosta de cebola, não coloca. É toda parte, aí eu coloco a carne moída. Aí eu já aproveito pra temperar, põe um pouquinho de sal ali. E vou mexendo pra ele desempedrar, pra ele ficar mais soltinho, né? Que a gente precisa que essa receita fique bem soltinha. Então eu vou batendo ali com a colherzinha pra... Soltar, no caso. É, pra soltar. Já coloco uma boa quantidade de pimenta, porque eu já amo comida apimentada. E quando é pra gente fazer alguma coisa assim, meio... Merricana! Arriba, arriba, arriba! Arriba, arriba, arriba! Nós temos que ficar deixando pimenta mesmo. Coloquei ali um pouquinho de noz moscada, que eu gosto muito. É um ingrediente, assim, meu ingrediente secreto para carnes. Então se você não sabe por que usar noz moscada, coloca um pouquinho na carne, que fica maravilhoso. Beleza, eu fui ajudando com a colher pra deixar solto e fui fritando a carne. Esse é o primeiro ponto. Antes de você colocar qualquer molho, você tem que deixar a carne bem frita ali. E aí eu coloquei um molho maravilhoso de tomate. Misturo bem, eu coloquei um pacotinho inteiro pra ele ficar bem molhadinho mesmo. Esse molho eu gosto bastante, que eu tô usando é o da Heinz. Não sei se é assim que fala. Mas ele tem uma cor, assim, bem tomate mesmo. Parece que não tem tanto corante, sabe? Ele tem os pedacinhos de tomate, que eu acho assim, ó, divino. Então, misturei bem e aí você baixa o fogo, você abaixa o fogo ali do fogão e deixa ele fritando. Porque a ideia é que ele vá cozinhando aos poucos e que o gosto da carne pegue ali no seu molho de tomate. Coloquei também cheiro verde, essas coisas sem tempero normal. Deixei fritar mais um pouquinho, quando ele levantar bastante fervura e começar a ficar bem douradinho. Ó, que delícia! Tá bonito, né? Essa minha carne moída, né? Gente, tava boa, hein? Beleza, terminei de fritar a carne, vou deixá-la ali no cantinho descansando. E eu vou pegar esses Happy Days, que é esses bonzinhos, sem fermento, redondinho, que você compra baratinho no mercado. E qualquer mercado, qualquer padaria tem, sérião. Aí eu vou cortar cada um desses Happy Days no formato bem redondinho. Vou separar minhas rodelinhas de Happy Days. Vou pegar um potinho, vou pegar um quadradinho de manteiga. Vou derreter esse quadradinho de manteiga no micro-ondas. Aí eu vou colocar essa pimenta chili. Se você não achar, pode ser páprica também. Mas ela é uma pimenta que você encontra no mercado específica pra fazer coisas americanas. Arriba, 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 arriba! E aí eu misturei bem. E é isso, ele vai ficar esse caldinho vermelhinho aí. E cada uma das minhas rodelinhas de Happy Days, eu vou molhar na pimenta chili. Vou tirar o excesso, até pra não ficar tão oleoso. Vou virar a forma de cupcake, dessa vez do lado inverso. E entre cada um dos bonzinhos de forminha de cupcake, eu vou colocar uma pimenta chili ali, ó, viradinha. Olha só que legal, ele vai ficar com esse formatinho ali, ó, de tacos. Não sei se é tacos, acho que é tacos. Tacos, tacos. Depois disso, levo no forno pré-aquecido. E quando terminar, ele vai ficar assim, cuidado pra não assar mais do que você deve. Porque depois ele vai pro forno de novo, é capaz dele passar um pouco do ponto. Não que isso tenha acontecido comigo, não. Principalmente por causa da pimenta chili, que ela dá uma queimadinha, então ela fica mais forte. E aí você vai colocar a carne, colocar o queijo e levar pro forno de novo. Aí a casquinha vai tá, ó, no ponto. Aí você tem os seus tacos e você pode molhá-lo no cream cheese. Oh! Cara, isso é uma receita divina, sério, ficou muito bom. Não sobrou um? Não sobrou nenhum aqui em casa. Liguei pros amigos e falei, gente, tô gravando vídeo de comida, venham aqui. Aí veio todo mundo e ficaram comendo as minhas receitas. Mas foi muito legal. A próxima receita também eu vou usar pão de forma. Só que dessa vez eu vou cortar ele em quatro partes. Vou cortar ele em X, assim, ó, vai ficar esses triangulozinhos. E a outra receita americana, arriba, 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 ai, 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 ai. Vou colocar num potinho azeite de oliva, pimenta chili e cheiro verde. E também coloquei um pouquinho de manjericão. Fiz assim, ó, o molho secreto daqui. Misturei tudo e vai ficar esse alhozinho aí bonitinho. Se você quiser, você pode botar um pouquinho de sal, mas eu não recomendo, porque não, não, não. E aí eu vou pincelar essa receita em cada um dos meus pãezinhos. Eu recomendo que vocês façam isso dos dois lados, não só em cima. Depois você vira tudo pra baixo e passa do outro lado também pra ficar bem temperado. Com esses pãezinhos triangulares temperados, eu vou colocar tudo no forno com papel manteiga. E eu vou levar pra assar pra fazer torradinhas. Novamente, cuide, para que você não passe do ponto. A ideia é que ele fique só douradinho, não fique muito passado. Que isso não vai passar comigo. Não, eu ia passar do ponto na torrente, eu não. É, pois é. Acompanha, não esqueça que tem torradinha no forno, gente. Porque eu sou péssima com coisas no forno. Ok, ok, em uma forma, eu coloquei ali cream cheese e coloquei também queijo cheddar. E eu misturei tudo e deixei ali no fundo da forma. Em cima desse cream cheese eu vou colocar a carne moída, que é o que sobrou daquela que eu fiz ali, que vocês viram, né? Espalho ela pela forma inteira. Coloco queijo ralado em cima. Mas muito, muito, muito queijo. E aí eu também coloco queijo cheddar em cima bem picadinho, porque eu não tinha raladona. Então a gente picou o queijo, o queijo ralado eu comprei já ralado. Coloquei cheiro verde em cima pra dar aquela coisa linda, aquela enfeitada, aquele gostinho gostoso. E aí, forno! Essa forma minha é daquela desmontável que eu comprei pra fazer bolo. E aí começou a vazar tudo no forno, me deu raiva, me deu ranço, não lembrei por que eu não gosto desse tipo de forma. Eu ia colocar um pouquinho de papel alumínio, mas foi só por isso mesmo que você tá vendo papel alumínio ali. As torradinhas que eu fiz antes eu vou colocar em volta, vou espetar ali e você já pode levar para a mesa. As torradinhas vão ser como o seu nachos. Você vai pegar essa torradinha, vai molhar no molho, pegar o cream cheese lá de baixo e... Hum, cara, nossa, essa é a melhor receita do dia, com certeza, porque ela é muito, muito gostosa. E sempre que eu posso, eu faço aqui em casa, porque eu faço ela em quê? Em dois minutos, sério, é só o tempo de fritar a carne, é a parte que mais demora, porque o resto é rapidinho. A pessoa já chega lá em casa e fala assim, oi, trouxe o Dorito, sei lá, eu não tenho que fazer a torrada, uma coicinha. Eu falo, meu Deus, eu vou fazer o meu molho de carne, gente, que é a minha especialidade. Essa é uma ideia para você fazer uma pizza também, muito da hora. Então primeiro você vai pegar uma forma e vai cobrir ela com vários happy 10 inteiros mesmo, vai fazer uma caminha de happy 10. E aí dentro você vai rechear com o que você quiser. Lembrando que tem que botar bastante molho de tomate para ele dar um evaporado, para ficar bem suculento. Fiz a caminha de happy 10. Então eu coloquei no meu ali, três fatias de presunto. Coloquei também calabrezinhas pequenininhas. E queijo, 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 muito queijo. Porque não existe pizza sem muito queijo, né? E aí, um papo sem ali de molho de tomate, coloquei bastante mesmo, por cima mesmo, gente, por cima. Coloquei mais um happy 10 e virei a caminha para dentro. Se você quiser, você pode colocar uns palitinhos ali para prender. Eu não achei necessário porque eu já botei mais molho de tomate. Hum! Isso também ficou muito bom, gente, na moral. É uma pizza recheada mais potente que uma pizza normal. E aí em cima eu vou fazer uma segunda pizza. Então eu vou colocar molho de tomate, vou colocar queijo. Aproveitei também e coloquei as rodelinhas ali, ó, de calabresa. Coloquei tomate porque eu acho que pizza sem tomate para mim não é tão pizza, porque eu amo tomate na pizza. Um pouquinho de manjericão, porque é como se fosse uma pizza marguerita, só que tem calabresa. E aí eu levo para o forno e quando sai... Hum, gente, mas olha só isso. Olha a grossura dessa pizza. O primeiro pedaço é sempre um pouquinho mais difícil de cortar, mas é só o primeiro pedaço mesmo. Porque ainda não tem muito onde você apoiar para pegar. Mas olha isso, gente. E como estamos cheios de receitas hoje, tá aí mais uma usando pão de forma. E esse pão de forma eu vou precisar deixar eles redondos de novo. E quando eles estiverem bem redondos, eu pego um desses rolinhos normais de massa a massa, sabe? Só que não é um pouquinho diferente. Mas eu dou uma bela de uma esticada no meu rolinho. E aí no potinho eu vou colocar um pouquinho de trigo e um pouquinho de leite. Porque eu preciso fechar eles como se fossem um pastelzinho, né? Essa aí é a nossa cola alimentar. E em cada uma dessas rodelinhas ali, eu vou colocar um pedacinho de queijo. Vou colocar a nossa cola em volta e vou colar como se eu estivesse fechando um pastelzinho. Se você quiser, você pode até apoiar com o garfo para fechar bem, para não vazar na hora de fritar. Faço ali uma mistura para jogar por cima só depois. Então eu pego o queijo ralado e cheiro verde desidratado. E deixo essa mistura aí no cantinho, porque eu vou jogar por cima depois só para fazer um charme. E aí eu levo para fritar. Se você não gosta muito de fritura, a gente dá para assar e vai ficar muito bom. Pessoalmente eu gosto de fritura, mas não gosto quando fica oleoso. Esse aí eu vou admitir para vocês que ele fica um pouquinho oleoso. Então eu recomendo que você asse. A não ser que você ame fritura que está fazendo os dois jeitos. Mas fica um pãozinho muito gostoso. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. E fica muito lindo, gente. Você olha e fala assim, quero muito comer isso. Oh, meu Deus. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.